Bom galera, vamos fazer aqui a homoplatinha, certo? A homoplata saindo da meia guarda, ok? Uma posição que para você fazer você tem que atrair o cara para a tua posição, como? Você vai puxar ele, para ele fazer uma base para um lado e você sair para o outro pegando a homoplata, ok? Então vamos lá, vamos fazer o movimento aqui, ok? Primeiramente, fechei a meia guarda, então eu vou fechar a meia guarda, botar essa perninha aqui no meio para o que? Para não sentir o peso do cara, ok? Pode ser qualquer peso, botou a perninha no meio, você não vai sentir o peso dele, essa perna aqui, ok? Então, entrei, meia guarda sempre de lado, entrei lá, peguei na faixa, entrei, ok? No momento que eu faço essa entrada, o cara já vem com essa mão na lapela, certo? Eu estou atraindo ele para a minha posição, então o que eu quero? Venho aqui no braço dele, e vou dar só uma impulsão para lá, que é justamente para ele fazer a minha posição, certo? Estou aqui, forcei lá, tá? Essa perna entra de gancho agora, ó, ele entrou de ganchinho, eu vou levantar a perna dele e solta por baixo, ó, aqui, ó Subiu, perninha dele, essa perna eu faço, ó, tá? Essa mão está segurando aqui, ela pega, segurei o braço, saí lá, ó Não solta a faixa, ok? Não soltei a faixa, continua fazendo o giro, pesando nas costas do cara Aqui, ó, tá? Mãozinha na faixa, segurei, travei aqui ela, o pano, subiu lá, ó Ok? Ó Bom, vamos lá, mais uma vezinha aí a condição, ok? Vamos lá fazer a homoplata, certo? Saindo da minha guarda, tá? Então, cheguei lá, entrei, perninha, impedindo que o cara, né, desce o peso dele Pra você não sentir o peso dele, perninha no meio, ó Aqui, ó, ele quer descer, não sinto nada, ó Tá? Então, não fica com as costas, já entro lá e pego na faixa, ó Tá? Fiz a pegada no braço, vou jogar ele pra lateral pra atrair ele pra minha posição, ó Fiz lá Entro o ganchinho, tá na perna dele Essa mão sai do braço e segura o braço dele por baixo A mão dele que tá lá na perna Então, entrei, o ganchinho na perna, ó Vou subir ele, ó Ó, subiu, passou essa perna Certo? Passei, girei, ó Aqui, pesando um cara Ok? Homoplata, partindo da minha guarda